Hoje é um dia muito importante para todos os brasileiros que acreditaram que era possível tirar Dilma do poder Graças ao apoio das ruas, daqueles que foram para as ruas, que se manifestaram para que a gente pudesse ter um Brasil melhor Hoje é o penúltimo dia Amanhã começa a votação no Senado e definitivamente o Brasil vai se livrar do PT e da Dilma A partir de amanhã o Brasil poderá ser um outro país, um país que possa voltar a crescer, desenvolver e ter empregos Tchau querida, acabou a era PT, acabou a era Dilma Um abraço a vocês todos